Olha, Paranaíba terá recapiamento asfáltico lá na cidade, né? Em mais, diz, que vão custar aí mais ou menos 7 milhões de reais. Os recursos foram garantidos pelo governo do estado, que também fará a licitação aí da empresa responsável para a realização desse serviço na cidade. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o prefeito Michael Queiroz esteve em Campo Grande no início da semana, onde assinou a autorização que irá compor o processo licitatório junto ao estado na modalidade de concorrência para a contratação da primeira fase dos serviços de recapiamento asfáltico aqui em Paranaíba, no valor de 7 milhões e 62 mil reais. Os recursos foram garantidos pelo governador Reinaldo Azambuja e o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel. A previsão para autorizar a segunda fase, também na ordem de 7 milhões de reais, de acordo com informações repassadas pela CEINFRA, é março de 2022. A execução de obras de infraestrutura urbana em Paranaíba fará a restauração do pavimento asfalto em diversas ruas aqui da cidade. A licitação será executada pelo governo do estado. E ainda durante a visita na capital, Michael Queiroz esteve na UFMS em busca de convênio que possibilite receber médicos internos para atendimentos em forma de estágio nas unidades básicas de saúde e também no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade. A parceria com a UFMS fará a inclusão do município no termo de cooperação para a realização do internato regional para acadêmicos do sexto ano de medicina, o que é chamado de estágio curricular supervisionado obrigatório. O convênio, segundo a administração municipal, deve ser feito entre a Prefeitura e também o Hospital de Medicina da unidade da UFMS de Três Lagoas.